Ana Maria Braga procura a Record e surpreende a todos. Mas antes, uma informação que diz respeito à nova temporada de A Fazenda. Segundo informações da clunista Fábio Oliveira, que revelou que o cantor Biel e a funkeira Emissi Mirella tiveram um romance em 2018. E os dois estarão na nova temporada de A Fazenda. Mas uma informação é que os dois teriam se desentendido em A Fazenda, que nem estreou ainda. Eles tiveram uma discussão, uma pequena briga, já que eles estão confinados desde domingo em A Fazenda. E ainda não se tem detalhes e não se sabe o motivo da discussão dos dois. Só se sabe que os dois teriam tido uma discussão. A apresentadora Ana Maria Braga está disposta mesmo a apresentar seu programa em São Paulo. Segundo informou a clunista Fábio Oliveira do jornal O Dia, que revelou que antes de acertar seu futuro com a Globo. Ana Maria Braga teria procurado a Record e ela teria até acionado os patrocinadores que ela conseguiria levar para a emissora da Barra Funda. A apresentadora teria chegado a conversar com Marcelo Silva, vice-presidente artístico da emissora, sobre a possibilidade de um espaço na grade da emissora para ela apresentar um novo programa. Assim, ela saía da Globo e iria para a Record. Mas a conversa dos dois não foi adiante, pois a Rede Globo conseguiu fazer a vontade de Ana Maria Braga e acertou dela gravar seus programas em São Paulo e assim ela ficará perto de sua família.